Que é um chocolate intenso. Treze! Treze chocolates! Oi, eu sou o Felipe Hidalgo e eu sou o Douglas. No vídeo de hoje a gente vai experimentar Chocolate! Chocolate! Muito chocolate! Muito chocolate! A Lacta lançou esse daqui, ó Que é um chocolate intenso. Treze! Treze chocolates! São seis barrinhas de chocolate amargo Porém, eles têm a promessa de ser diferentes dos outros chocolates amargos do mercado E serem cremosos como se fossem um chocolate ao lente E aí, pra não comer só esses chocolates, a gente resolveu pegar os Hershey's Que já existem no mercado há um pouco mais de tempo Então esse daqui, como ele é comum, a ideia é que ele seja menos cremoso, né? Que ele seja mais chocolate amargo e mais durinho E a gente quer saber qual é mais gostoso. E aí, será que eles fizeram? Porque eles fizeram aqui, tipo, a embalagem preta com o logo dourado Eles fizeram a embalagem preta, mantiveram o logo azul e branco Só que eles escreveram Intense de dourado Será que foi pra concorrer diretamente com esse? Será? Porque esse daí, teoricamente no mercado, é o que tem mais atualmente com vários saborezinhos assim, né? Sim, ele tem sete. Esse daqui tem seis E esse daqui são seis versões. Talvez aquele ali tenha mais, mas foram as sete que a gente achou no mercado Esses daqui do LAC Intense, tem original 60%, intenso 40%, 60% laranja, 60% café, 60% mix de nuts e 60% menta Esse daqui tem o 60% original, o 60% aerado, o 60% caramelo salgado, o 60% café, o 60% laranja, o 60% menta e o 60% de cereja A Hershey's já começa ganhando por ter mais sabor e porque a barrinha deles é de 100g Essa daqui tem 85g E o preço das duas tem mais ou menos o mesmo Quanto essa daqui lançou? Tava mais ou menos R$ 6,99 no mercado, aquela ali também Mas essa daqui da última vez que a gente foi, a gente já viu por R$ 4,99 Então talvez o preço dela... E essa aqui também a gente achou em promoção às vezes Depende do mercado que você vai comprar Era que esse daqui não tava escrito promoção quando a gente viu para R$ 9,99 Talvez seja o preço novo Ah, será que é mais barato? Pode ser Porque vem menos tem que ser mais barato A gente vai começar experimentando os tradicionais de cada um? Poxa, tradicionais 60% Por que você pega todos pra você? Pra controlar o quanto que a gente vai comer A gente vai comer meia barrinha cada um Não, é um quadradinho só de cada Meia barrinha Esse daqui parece que vem mais... Os quadradinhos são menores Então pode ser dois Esse daqui ele é tão a vácuo que dá pra você ver Ou tantos quadradinhos como o esqueleto Hershey's do chocolate Que pegou pela embalagem Esse aí parece ter um pouquinho mais de ar, né? Vamos ver Ou o plástico é mais grosso Nossa, tem bastante cheirinho Olha, esse daqui vem 10 quadradinhos Esse daqui vem 12 Foca Tá focando? Você tá deixando de volta a cabeça? O quê? O logo Não, tá certo? Eu olhei antes de mostrar Ah, eu também olhei Por isso que eu segurei tudo torto Então vamos ver Um quadradinho de cada Você cortou errado o quadrado É que eu pego mais no céu Então tá bom Então eu vou comer o primeiro Hershey's Hum Eu tô esperando Mais amargo Por ser 60% Hum Mas não é tão amargo Eu achei que deve ser muito mais amargo Óbvio que ele não é um leite Não vai vir aquele açuquinho Mas é porque As barras meio amargo Que tem no mercado Eu acho que são 55% Então é mais ou menos isso Esse parece que é menos amargo ainda Eu achei que parece que é mais Sério? Eu achei que é muito mais gostoso O sabor do chocolate E ele não é tão mais cremoso que esse É a mesma coisa Os dois são bem durinhos Eu gostei mais do Hershey's Falei que eu gostei bem mais desse Você tá copiando de mim Hum Eu não sei se bem mais É que aquele ali Não tem um gosto meio que encerado Assim no final Hum E esse não tem Esse é mais chocolate Chocolate mesmo parece E agora a gente compara o que? Com os outros sabores que são iguais? Pode ser Vamos ver Laranja Hum Se você assistiu lá o IGTV Que a gente posta uns vídeos experimentando Teve gente que falou que não gosta Chocolate com laranja É Frio Frio Eu não ia te entregar Chocolate com laranja ou com menta Por isso Eu já vou pegar o de menta ali na sequência Vai ter sequência Pra já perder esse gosto rápido da música E tá quebrado Você quebrou agora? Nossa Tem muito cheiro de laranja Desse Daquele ali eu não sei Esse aí tá mais forte Conforme eu abrir Vem um cheirão de laranja Primeiro Hershey de novo? É Hum Hum Tô mais frio de laranja Mas de novo É porque eu acho que essa propaganda que eu vi do Lacta Todas acabam batendo na tecla de chocolate cremoso, cremoso, cremoso Aí eu comecei aqui a ideia de que esses daqui vão ser muito, muito duros Mas você não come ao Lacta E eles não estão É isso que eu tô falando Ah Esse daqui não tá duro Não Ele é mais duro que um chocolate ao leite Mas ele é normal Hum E os dois tem um pedacinho que parece de casca de laranja Mas o Galacta parece que tem mais O Galacta parece que tem uns cristais Entra aí, um crocãozinho Eu acho que a casca de laranja é caramelizada Mas eu achei que esse aqui O Galacta tem menos gosto de artificial do que esse O de laranja é um da Lacta mais gostoso Vamos ver o de menta A gente tá só olhando como, desculpa, eu vou comer chocolate mesmo, tá gente? Muito forte Para vocês O sabor eu não engano eles não fiz O mais amargo Por mais que não seja amargo O mais amargo, o mais amargo é sem sabor nenhum O da Lacta tem muito mais sabor também Parece que os que tem sabor são mais doces do que o de... o outro, né? Nossa, o do Lacta tem muito mais sabor. Mas o da Hershey's tem mais cheiro. O da Hershey's tinha mais cheiro, mas o do Lacta tinha mais sabor. Café. Café. Acho que é o último dos quatro que tem nas duas. Com sabores repetidos. Nossa. É, esse daí o cheiro. Sempre o da Hershey's, conforme abre, não tem tanto cheiro. Não. Conforme abre, sobe um cheirão. Mas será que não tem mais cheiro exatamente porque ele é mais artificial? De essência e aromatizante? Hummm. Esse tem uns croques com os cristalzinhos crocantes. Não de laranja, também tinha. Bem pontinho. Não tanto quanto da Lacta, mas tinha. Não, mas esse tem bastante. Hummm. Hummm. Esse é fonte natural de antioxidante. Eu acho que todos são Porque é meio amargo, né? Gostei mais do ar O de café, o da rejeição tem mais sabor Um bloco da coisa que não tem sabor de café Não, tem um pouquinho Se a pessoa não tiver café Ela não comprei a nenhum Eu falaria, compra esse, tem menos gosto Mas não comprei a nenhum, né? Então o normal E o café a gente gosta mais do Hershey's Isso E o limão e laranja a gente gosta mais da lata Agora os sabores exclusivos de cada uma Tem um cheiro de... De caramelo De bala Não, eu ia falar de laje de doce Ele tem menos gosto do que eu achei que teria pelo cheiro Ele tem mais cheiro do que gosto Igual todos os da Hershey's, né? Mas eu acho que gostoso Eu imaginei que ele fosse o mais crocante de todos Não é? Com isso aí, tipo caramelo Vai ter bastante crocante, não? Quais são as lexas que vêm? Tem mais de um tipo Avelã 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 Nossa Nossa Esse aqui é muito bom Acho que é o que eu mais gostei Ele faz o talento Um pouquinho mais amargo Nossa, é muito bom Hoje de noite Nossa É uma favorita até aqui É engraçado que você sente que não tem só uma Você sente o gosto das duas Agora o de cranberry Hershey's A gente não falou Que triste Toda vez que eu falei Eu falei assim Eu falo depois que vai ser de cereja Eu esqueci que é cranberry Mas a gente gosta de cranberry Mas eu tava na esperança de cereja A gente falou que não avisa que era lá Que tem intensa Era pra você ter falado Que isso aqui chamava Special Dark Special Dark Já saiu quebradinho da embalagem? Não, eu quebrei Não era que eu abri Nossa Tem muito cheiro de De cranberry É Eu ia falar de Gordberry Hum O jeito tem gosto Não é igual ao outro Que só tem cheiro Não tem gosto O jeito tem gosto E tem frutinha Tem pedacinho de cranberry Passa E é tipo Pra quem nunca comeu cranberry Ela não é doce Igual uva passa Ela tem tipo Um azedinho É muito bom Talvez Os da Hershey Seja o meu favorito até agora Nem sei qual é o meu favorito Esqueci Agora os dois últimos O Hershey 60% Airado E o Lacto Intense 40% Airado Muito bom essa barrinha Porque ela é diferente Ela é mais fina É Ela tem tipo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dezesseis quadradinhos Que sujeira Que sujeira que a gente está fazendo Eita Será que ele é igual ao suflé? Bem aeradinho A gente não te vai deixar de dizer que por último Não adianta deixar de dizer que por último Por que? Porque os dois só se chamam muito doce Agora eu não estou congelado Mas eu gostei dele Parece que ele é mais fraco que esse Que o Sem ser o aerado Ele vem com sangramos também 85% Igual a gente está aqui Está jogando no chão Não podia ter passado Aqui na plantinha E por último O Lacto Intense 40% Que Será que é mais perto de um leite? Será que a gente vai achar ele doce Depois de ter com ele antes de 60%? Vamos ver Hum É muito mais cremoso Muito mais cremoso Hum De repente se fosse o 40% Com sabor De Nuts E esse é o melhor de todos Do Duda Lacta Os dois que eu mais gostei Foi o 40% E o Nuts E o Nuts O Nuts é muito bom Do Duda Hershey's O melhor de todos É o de Cranberry Pra mim E o tradicional Se você não é bem gostoso Mas acho que pro tradicional Eu preferiria o aerado Então fica esse O fato é que O intenso 40% O de Nuts E da Hershey's O Cranberry E o aerado É muito bom Muito bom Você acha que compensa o preço? Compensa Você acha que a gente vai comer todos? Vai Se você gostou do vídeo Da gente experimentando Lacta Intense E Hershey's Special Dark Curte aqui embaixo Compartilha E se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito Se você quiser ver a gente experimentando Outras coisas aqui no canal Aqui em cima Vai ter um card E se você quiser ver a gente experimentando Alguma outra coisa por aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Se você experimentar isso aqui também Deixa aqui embaixo nos comentários Qual é o seu favorito E se você quiser fazer alguma receita Com chocolate Com esse monte de chocolate Que sobrou Vai ter um outro card A gente se vê na próxima Tchau Eu fiquei esperando O que ele vai falar? O que ele vai falar?